Música Um dia eles cresceram E aí eles pediam Para mamãe se eles Podiam construir A sua própria casa A mamãe disse que Sim Mas que a casinha Precisava ser Muito Eu o pedi Porque na floresta Existia um outro Que era Muito mal Quando o outro é mal É mal, é mal Quando o outro é mal É muito mal Quando o outro é mal É mal, é mal Quando o outro é mal É muito mal Cícero, o contador, o português precioso disse assim, não tem algo difícil, paria, tenha pressa de brincar, a minha casa já está pronta. Hector, o irmão do meio, disse assim, a casa inteira, fiz de madeira, pelhado em tudo, nem eu derrubo, na casinha de madeira. O prático, o irmão mais velho e também muito obediente, um ótimo construtor, ele disse assim, não tenho pressa, tenho muito trabalho a fazer. Minha casa, bem resistente, olha essa, tijolo, 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 nada de lobo, nada de fogo, tijolo, 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 tijolo. Hum, que cheirinho de portinho. Vou me aproximar bem devagarinho, esperei a casa ficar pronta e como sopro vou beber, e logo sobrou, sobrou, sobrou e a casinha derrubou, sobrou, sobrou e a casinha derrubou. O Codinho correu, se ele for até fazer o Codinho, para o Codinho novo. Que cheirinho de Codinho, vou me aproximar bem devagarinho, esperei a casa ficar pronta e como sopro vou beber o barro. E logo sobrou, sobrou, sobrou e a casinha derrubou, sobrou, sobrou e a casinha derrubou. O, não volto com essa casinha, fora o Corbo no Codinho, vamos correr para isso, para fazer o Codinho numelo prático. E o lobo sofrou, sofrou, sofrou Viva! Conseguimos o lobo Não conseguiu, derruba na nossa casinha Quem tem medo do lobo, 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 lobo Quem tem medo do lobo, 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 lobo E enfim, essa história chegou ao fim, bem gostoso Gostaram a sua história? Sim! Dessa história mesmo? Dessa história mesmo? Dessa história mesmo, o que eles aprenderam nessa história? Tem que fazer uma casa bem forte Tem que fazer uma casa muito forte e resistente E tem que obedecer quem? A mamãe A mamãe tem amor para eles construir uma casa bem resistente Vem o lobo brincar e aí construiu uma casa muito rápido E aí veio o lobo Mas o lobo existiu, de verdade, o lobo mau Só nas histórias, né? Gostaram? É! Vamos agradecer também ao professor Diasso Me ajudando Viva! Obrigada!